Mas você botou uma nova postura aqui nesse CD, não botou não? Meio sexy, meio femme fatale. Mandei uma nude aí pra geral. Mandou um nudão, né? Aliás, tem vários nudes aqui. Tem nude. Você manda nude? Então, já mandei no CD, acho que eu vou mandar... Já que tá bom, né? Eu já mandei um nude meu, fiquei tão envergonhado. É? Olha aqui, você toda... É, porque, eu não sei, mas eu pelado não sou maneiro. Não é legal. Olha aqui, também, tem várias fotinhas aqui. Mas foi tipo um reposicionamento de carreira, meio tipo assim, agora eu vou ser mulherão mesmo. Agora eu vou ser gostosona. Então, é, não com essas palavras, dessa bandeira. Mas eu acho que eu comecei muito novinha, né? Meu primeiro CD eu tinha 16 anos de idade. Então, eu senti o que eu ia fazer, como que ia ser a cara do meu próximo trabalho. Como ia ser a cara do meu próximo trabalho? Sem roupa. Mas, enfim, eu fiquei pensando nisso, em como, em que eu iria amadurecer, em como as minhas fotos seriam, em como as músicas seriam. E foi um processo de quase um ano pra esse CD ficar pronto. Conversei com vários produtores do Brasil inteiro e acho que o resultado final... Não, ficou lindo e as músicas são muito legais, mas eu penso que tem esse momento em que a menina fala assim, não, agora eu preciso mostrar pro mundo que eu cresci, que eu sou mulher. Eu cresci agora, eu sou mulher, tenho que encarar com muita fé, como diria Sandoka. E Baba Baby, como diria Kelly Key. Baba Baby, como diria Kelly Key. Uma coisa mais direta ao ponto. Exatamente. Mas você já recebeu convite pra posar pelada? Porque já posou, mais ou menos. Eu saí na VIP, né? Sim, mas playboyzona. Playboyzona, acho que é desnecessário. Depois dessa capa, gente, o que tem mais pra mostrar também, né? Olha, eu diria que tem muito mais coisa pra mostrar. Enquanto o homem é, eu diria que tem muita coisa. Acho que tá bom, acho que tá bom por enquanto. Sim.